Música Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E esse programa hoje eu vou falar que tá especial. Eu vou receber uma cantora que vem já de uma família de artistas. Ela é filha do Fábio Júnior, irmã da Cleopires e do Fiuk, que tá arrasando, né? E mostra que talento realmente está no DNA. A minha convidada de hoje é a Tainá Galvão. Que gata, né? Olha o que vai rolar no nosso programasso de hoje. Então eu tentei me adaptar, levando ao mesmo tempo essa pressão e essa expectativa, porque não tem como. Se eu pisei num palco pra cantar, é vamos ver se a filha do Fábio Júnior sabe cantar, né? É, claro. Você já tem aquele negócio. Mas eu sempre tive muito orgulho de seguir o que meu pai construiu. Eu sempre vi dessa forma, de verdade, assim. Pra mim, é muito lindo o que meu pai fez, do nada. Meu pai é meu herói, né? Ele construiu. É, pra mim ele é. E os namorados, quando chegavam em casa, tinham que falar com o pai? Se rolavam um certo... Ai, meu pai foi terrível. Ele fazia o inferninho? Ele dava uma intimidada, assim, ó. Ele fazia? Pesada. E você fala, pai, calma. Aquele que aperta a mão muito forte, fica olhando o olho pra ver a reação. Quando aperta a mão, isso vai apertar forte igual. Fazia? É terrível. Coitada da minha mãe. Nossa, coitada. Não, sofreu. Coitada mesmo. Porque, imagina, meu pai tava no auge, né, da carreira. E a mulherada não é fácil, né? Não. Quando a gente nasceu, ele tava no auge da carreira. Então, era ciumenta? As mulheres são agressivas. Eu já passei muita situação com meu pai. São. Delicada, assim, sabe? De ir pra cima mesmo, a minha frente. De eu ter que entrar no meio e falar, oi, me desculpa, eu sou filha. Eu sou filha. Você tá me vendo aqui? Agora, você, por tabela, tá incluída nesse BBB, né? Aliás, a família toda foi levada junto. Não tinha, não tem como, né? Porque hoje é muito redes sociais, tudo. Sim. Né? A vida e a carreira também. Claro. Não tem como. Se você ficar fora, você tem muita dificuldade. Hoje faz parte. Então, você tem que estar lá. E aí, ou eu me posicionava ou eu me posicionava. Só que eu ia ser o irmão, né? É. Se você ver alguém falando mal do seu irmão numa roda de amigos, aquilo ali, quem que gosta? Ninguém gosta. Você vai dar risada junto? Ah, tem que falar mal do meu irmão. Só se for um babaca. Não, nem de irmão, nem de amigo, nem de... A hora da sua sorte é agora, gente. Se você é assinante do Rede TV Plus, você já está participando dos sorteios do Sorte Agora. E tem chances reais de ganhar todos os dias. Mas eu sei que você é esperto e quer aquela vantagem que a gente adora. Então, não desgruda da rede TV e fique atenta ao QR Code que é premiado, premiado que pode aparecer a qualquer momento aqui no canto da tela. Quando ele aparecer, seja rápido. Aponte a câmera do seu celular. Para ele, pegue os seus pontos. Você pode triplicar a sua chance de ganhar. É isso aí. Quanto mais pontos, maiores as chances. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Eu estou com ela, que ela é cantora, filha de Fábio Júnior, irmã de Fiuk, Cléo Pires é irmã dela por parte de pais, tipo, por de pai e é gata. Tudo bem com você? Tudo bom e você? Você, aqui, peraí, Nata, está dizendo que você fez cinco faculdades? Eu fiz. Como é que alguém conhece? Desculpa. Eu fiz cinco faculdades. Cinco faculdades? Fiz. Qual que é? Qual que é? Eu acho que eu não leio mais, mas tudo bem, eu vou tentar. Vai. Gastronomia, direito. Calma, cozinha bem pra caramba, então. Nada? Eu não terminei, não. Calma, mas tudo bem. Gastronomia. Direito. Direito. Publicidade. Certo. Design de interiores. Esqueci a última. Psicologia. Boa. Me fala, terminou alguma? Não. Tipo... Eu não me formei. E por incrível que pareça, por super coincidência mesmo, é o mesmo número de faculdades que meu pai fez e não se formou. E eu só descobri isso depois de ter feito a cinco, lógico, que não foi de propósito. Deve ter poupado um pouco de tempo, perguntando pra ele. Mesma coisa. Mas qual foi a primeira? Tipo, um sonho de criança que você queria fazer? Foi... Eu fiz publicidade na FAP, que eu estudava. E você não se identificava muito? Então, na verdade, eu tinha um pouco essa questão de ser filha do meu pai. E aí ter uma irmã que já era famosa. Meu irmão não na época, né? Então, eu queria explorar realmente. Será que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Certo. Eu queria, de verdade, assim, me jogar. Queria viver essa... Né? Esse mundo. É, o mundo universitário. Sim. E vivi pra caramba. Então, eu queria mesmo saber se era isso ou não era. Não era, porque parou. É, aí não teve jeito. Aí foi pra onde? Não se lembra? Eu queria saber como é que você chegou na gastronomia. Ah, você queria saber a ordem. Eu tava louca pra saber. Eu só tô interessada na gastronomia. Como é que a pessoa resolve? Eu acho que provavelmente a gastronomia foi tipo... Não sei mais o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer gastronomia. Vou cozinhar. Porque não tinha nada a ver. Na verdade, assim, a minha família materna é armênia. Ok. Veio da Armênia mesmo, meus avós e tal. E então, eles cozinham absurdamente. Então, acho que devia ser um pouquinho de essência... Queria. É, tipo, seria tão legal se eu continuasse a geração que cozinha. Uma palhada. É, é. Só que não. Eu não falo Romus, mas a Armênia fala Ramus. Então, é Ramus. Pra mim, né? E aí eu falei, ah, gente, eu acho que eu tenho que continuar esse negócio. Mas não deu certo. Não deu certo. Mas você cozinha alguma coisa hoje? Não. Qual a primeira lição que você aprende na culinária? Eu tô aprendendo. Porque eu casei. E é casei de juntar, né? Certo. Tô há 10 anos no relacionamento. Pô, mas tá demorando pra aprender em... Não é? Você é boa. E aí eu tive que... Fui obrigada. Porque foi obrigada? Não, porque eu que cuido da minha casa. Mas o homem normalmente cozinha bem. Não, foi obrigada a maneira de dizer assim. Eu tive que dar um jeito ali, né? Sim. Porque, imagina, eu nunca cozinhei nada. De repente, eu tive que me virar ali. E o boy? Não cozinha? Ele faz uma coisinha ou outra. Hoje em dia, o homem cozinha bem, né? É. E aí, sempre que eu posso, lógico, eu... Envenenar ele. Envenenar ele. Tô com tanta vontade da sua comida. Meu amor. Ai, que bom, gente. Vamos mudar ele. E como, assim, eu também sou... Eu sou filha de uma mulher famosa, da Vera Gimenez. Eu entendo que tem uma complexidade. Como foi pra você crescer sendo filha do Fábio Júnior, que sempre fez o maior sucesso? Teve algum... Todo mundo acha que é sempre muito fácil, né? Mas eu entendo que... É, eu acho que é muito individual a experiência, sabe? De cada um, porque depende muito do que você quer. A tua personalidade, enfim. Então, assim, pra mim, foi uma questão mais de autoconhecimento. Eu queria ter certeza. Porque a gente acaba vendo muita coisa do meio, né? E, assim, são questões duras. São coisas que você não sabe se você quer aquilo pra você. Tem um outro lado que a gente vê de crescer em família de artista. Então, eu precisava saber. Eu tô pronta, eu quero isso? Eu quero passar por isso? Porque eu sempre fui muito família, muito. E eu realmente tenho um perfil diferente de artista do meu pai, da Cleo, do Felipe. Porque eu sou muito família. Então, eu faço questão de ter o tempo da minha família, do meu marido, do meu cachorro. Eu amo cuidar de casa. Eu amo e eu quero ter uma família grande. Então, assim, o meu sonho é um pouco diferente. Não é só muito a carreira. Então, eu tentei me adaptar, levando, ao mesmo tempo, essa pressão e essa expectativa. Porque não tem como. Se eu pisei num palco pra cantar, é vamos ver se a filha do Fábio Júnior sabe cantar, né? É, claro. Você já tem aquele negócio. Como foi com o Felipe também, com todos nós. Você nunca chega com uma página em branco, né? Não, nunca. Imagina. A pessoa já tem uma opinião formada, né? Exatamente. Então, assim, lidar com essa expectativa. Foi uma escolha mesmo que eu fiz. Eu realmente falei, amo cantar. Amo, mas eu também amo a minha família. Então, eu fiz de uma forma que eu conseguisse tanto dar a vida à minha família quanto à música. Essa questão de cantora. Então, você fez várias faculdades e a cantora ficou por último. É quase que um denial. Você estava meio que negando isso? Com certeza. Sem dúvida. Eu acho que eu estava... É um clichê ser cantora porque eu sou filha. Isso, porque eu sou filha. Mas, assim, todo mundo fala muito que existe muito nepotismo, porque é filho de artista. Mas todas as carreiras, né? É que é uma carreira pública. Então, assim, você é muito, né? Eu acho que é até o contrário, né? Porque as pessoas exigem demais se você já tem uma pessoa que faz muito sucesso na família. Mas o tanto de gente que continua, assim, filho de advogado, filho de médico, sabe? Que continua por orgulho mesmo de seguir a carreira do pai. Mas o artista, eu acho que é diferente, não é? Seguir aquilo. Sim. Mas eu sempre tive muito orgulho de seguir o que meu pai construiu. Eu sempre vi dessa forma, de verdade, assim. Pra mim, é muito lindo o que meu pai fez. Do nada. Meu pai é meu herói, né? Ele construiu. É. Pra mim, ele é. Construiu uma carreira maravilhosa, com muita dificuldade. Era uma outra época, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de ser filha dele, dessa pessoa que construiu essa carreira linda. E, de alguma forma, poder levar isso pra frente. Sim. Como uma extensão. Porque eu sou. Claro. Não adianta a gente negar, né? Um negócio assim, ai, não, eu não sou filha do Fábio Júnior, eu sou a Tainá. Eu sou o maior orgulho do mundo, gente. E você era fã do teu pai? Você olhava, assim, você ia nos shows? Boba. Fã boba. Eu sou. Sou, canto. Eu canto igual aos fãs do show. Grito. Eu amo. Eu sou fã mesmo dele. Quando você era criancinha, você ficava olhando, tipo, muito? Muito. Ele levava nos shows? E eu já tinha minhas preferidas. Eu pedia pra ele, às sete instantes, pedia. Canta essa. Eu falava, pai, canta a música do Fusca. Porque eu achava que era do Fusca, mas é porque falava o Fusca. Assim, de ofuscar. Que bonitinha, é. E aí eu falava, ai, que não dá a música do Fusca? Que chama Busca, essa música. Busca, o Fusca, o Fuscou, tá tudo certo. E ele se levava nos shows? Sim. É que, assim, antigamente era um pouco mais tranquilo. Hoje em dia a restrição com idade é muito maior, né? Sim, sim. Então, Zaya, meu irmão, demorou, assim, muito tempo pra poder ir. Não pode entrar, é proibido e tal. Mas, antigamente, era mais tranquilo. Então, a gente, no Camarim, tá com 11. Nossa, passa rápido, né? Passa muito rápido, gente. Muito, assim, é assustador. E ele tá um homem. E aí eu vejo ele fazendo vídeos e ele fala super bem. Super. E ele, assim, a voz, você vê o tom de voz, sabe? É meio assustador. Voz grossa. Mas, calma, gente, o que aconteceu? Bonitinho. É, ele é lindo demais. E ele parece com o seu pai, né? Muito. Pra mim, é o mais parecido. Mesmo o Felipe, que é, pra mim, muito igual ao meu pai... Chama ele de Felipe, o Fiuk. É, o Felipe. Porque é Felipe, né? Pra gente. E um monte de gente não sabia, achando que era Fiuk o nome dele, né? Como é que é? O Fiuk? Não, foi um amigo dele, de infância, que chamava ele assim. E aí pegou, ele adotou como nome artístico, mas... Eu dei o nome dele, Felipe. Você que escolheu, por isso que você não quer mexer. Eu tinha cinco anos. Não, mas é porque a gente chama ele assim mesmo, família. E você é do meio da sua mãe. Me explica aí, que todo mundo acha que quem é mãe do Fiuk, quem não é mãe, quem que é pai. O pai a gente sabe, mas explica como é que é a história. Qual que é a ordem? Quem nasceu primeiro? A Cleo. A Cleo veio primeiro? Meu pai do casamento com a Glória. Tá, e veio a Cleo. Isso. Que é uma figura também, gente. A Cleo. Linda demais. Ela é muito legal mesmo. Ela é, eu amo ela demais. E aí, meu pai separou... Ah, eu não vou por ordem de casamento, porque senão eu vou me atrapalhar. Não, vai puxar os filhos. É. Aí, depois, o próximo que teve filho foi com a minha mãe. Certo. Cristina Cartaglian, que é artista plástica, mas a minha mãe não é famosa. É. Tá. E aí teve três. Tá. Eu, primeiro, a Kika, que chama Crisia, que é a minha irmã, um ano e quinze dias de diferença só, mas nova. É veterinária, né? Veterinária, é. Muito boa. É bom ter um monte de irmão com várias profissões, porque aí se precisar, né? Hã? Você tem vários irmãos de várias profissões que precisar. É, cada um, né? Estão explorando. Então, você, a Kika. Isso. Aí, o Felipe. Tá bom. Eu tenho cinco anos de diferença do Felipe. Tá bom. Vocês batiam nele? Ah, lógico. Irmão, né? Eu era terrível. Eu dava aula. Eu sou leonina, mas eu era uma leonina. Ixi, e ele é escorpião, né? Ele é. Aí, leão com escorpião é? É, ferrou. E aí, graças a Deus, hoje em dia, ele já deu tudo de volta. Então, pronto. Olha que lindos. É. Ah, que família bonita. Olha a confusão, então, de filho. Olha o Zan. O Zan rindo. É. E seu pai é super família, né? Olha isso. É um homem. Parece com ele mesmo, gente. Não, é muito. Ele criança, você não tem ideia. É igual, igual. E teu pai é o paizão, né? Ele é. Ele é um pai muito emocionado. É fofo. E é ciumento com as meninas? Com as meninas? Nossa. É. Já foi, eu acho. E os namorados, quando chegavam em casa, tinham que falar com o pai? Se rolavam um certo... Não, meu pai foi terrível. Ele fazia um inferninho? Ele dava uma intimidada, assim, ó. Ele fazia. E você fala, pai, calma. Ele que aperta a mão muito forte, fica olhando o olho pra ver a reação. Quando aperta a mão, isso vai apertar forte igual. Fazia? É terrível. E os caras, coitada. E você falava, pai, calma. Assustou um monte. Graças a Deus que o Flávio não, que é meu marido hoje. Ele fazia de propósito? É tipo, oi, tudo bem? Cansou. E aí? Apertava, mas assim, ó, passava do grau um pouco. Sim, tipo, segurando aquela coisa. É, e ficava olhando o olho, assim. E você? Pai, calma. Ai, menina. Ia chorar, acho. Sei lá, né? Porque era muito nova. Os homens saiam tudo correndo. Que medo. A filha do Flávio Júlio. Imagina o cara chegar em casa. Você avisava antes? Todo mundo sabia. Quer dizer, vai que pega um desavisado. Já teve avisos e já teve não avisos. Aí chegava lá o desavisado e tava lá teu pai. Já, e já? Já teve situações, assim. E aí? Não sabia que você ia estar aqui. Não sabia que você ia... E agora? Que situação, gente. Acontece. Engraçado isso. Muito bom, muito bom. Mas meu pai também vai falar o quê, né? Não. Ele tem essa... Toda a pinta dele de galã, né? Sim, sim. Mas é por isso. Ele é mesmo um galã lindo. Meu teu pai casou muitas vezes, né? Ele acredita no amor. Acredita. É isso. Eu sempre falo isso. Parece que você falou em clichê. Parece que a gente fala... Ai, vai defender falando que é... Mas não é de coração, meu pai. Ele realmente é romântico. Muito. Ele acredita mesmo. Ninguém casa se não acreditar no amor, né? Exatamente. Ninguém casou quantas vezes? Sete. Acredita no amor. É porque, na realidade, ele... Eu entendo. Segue acreditando. É, então. Mas tá tudo bem. Que bom, né? Eu também acho. Cada um é o seu. Cada um. Exatamente. Não dá pra gente... Na realidade, as pessoas têm relações. Ele casa. Isso. É. Exatamente. Porque são escolhas dele. Ele acredita e ele quer dar vida. Tá certo. Ele quer dar tudo que ele tem. Sim, sim. Ele é essa pessoa intensa. Sim. E aí não deu certo, não deu certo. Escorpiano também, né? Escorpiano. É. Nossa, eu sei o Felipe. Eu sei o que eu sou. Você também? Eu sou. Ai, que medo de vocês três. É, medo de vocês, Leonidas. Sai fora, bacalhau. Sei bem. Fui casado com um. Sei como é que funciona. É, terrível. Também não posso falar muito. Mas é, eu acho que a pessoa, quando acredita, é muito emotiva, né? É. É, e muito intensa. Sim, muito, muito. Vive, morre e tudo... Isso, aí chora muito. Aliás, o irmão tá que tá na chora-chora, né? Tá, gente. Meu filho é muito amigo dele. Fala que ele chora mesmo. Eles são super. Eu canso de ver o Lucas na casa da minha mãe. Oi, Lucas. Fofo. E ele é todo na dele, bonitinho. Tudo certinho, né? Tudo fofinho mesmo. É, ele é um menino muito, muito querido, de verdade. Eu sou fofo. E, sim. E a mãe das amiguinhas? Queriam conhecer seu pai. Eu fiquei sabendo que ela se aproximava pra... Ah, posso visitar a mãe e pegar em casa? Tudo fã do teu pai. Gente, teve isso. Coitada da minha mãe. Nossa, coitada. Não, sofreu. Coitada mesmo. Imagina, meu pai tava no auge, né, da carreira. E a mulherada não é fácil, né? Não. Quando a gente nasceu, ele tava no auge da carreira. Então, era... Você também era ciumenta? As mulheres são agressivas. Eu já passei muita situação com meu pai. São. Delicada, assim, sabe? De ir pra cima mesmo, a minha frente. De eu ter que entrar no meio e falar... Oi, me desculpa. Eu sou filha. Eu sou filha. Calma. Você tá me vendo aqui? Não, juro. Gente, eu sou mulherada sem educação mesmo. Literalmente, o que eu acabei de fazer aqui. Assim. Eu sou filha e tem a mãe que é casada. A mãe, mas eu não aguento o seu pai. Foi bem. Então, assim, já começou tudo errado, querida. Dá a volta e vai embora. Que loucura, né? Imagina. Assim. Sua mãe, coitada, deve ter sofrido mesmo. Ih, gente. Mas é difícil, né? Porque... Não, muita coisa. Você casaria com homem famoso? Ué, se eu me apaixonasse a massa, lógico. Hoje. Filha do seu pai, gostei. Agora já casou também? Agora já foi. Agora já foi. Tá bem casada. Super. Bom, eu vou fazer uma brincadeira pra ver se... Eu tenho certeza que ela vai bem nisso, porque ela conhece todas as músicas do pai dela. Mas a gente vai botar uns emojis e você vai dizer que música que é. Sabe aqueles emojis? Não sei lá, você vai entender. É uma sequência, né? Sim, sim, sim. É aqui? É. Tá. A gente vai colocar na sequência. Carinha e uma gêmea bate coração. Não é isso? Carne e unha. Gente, acertou. Acertou. Rápida, né? Coloca a próxima. Tá fácil demais pra ela. Não vão me cortar, não, gente, os emojis. Tá muito fácil pra ela. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano? Não? Gente, acertou de novo. Quando gira o mundo. Ela acertou. Coloca aí, muito rápido. Olha lá. A estrela solta pelo céu da boca. Gente, é muito rápido, meu. Coloca aí o próximo. Não dá, ela sabe tudo. Eu não sei. Ah, gente. Felicidade brilha no ar. Ela acertou de novo. Coloca aí. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É, ela não está lá. Ela sabe tudo. Coloca a próxima. Ah, é que tinha o não está lá no final. A vassa tá de primeira aí, ó. Ah, me pegou. Não, pensa bem. Jesus. Que isso? Um bigode, a cadeira, salada e o frango. Era assim que estava a minha cabeça, para tentar adivinhar, mas... Pensa e sentar. Ah, gente. Vai. Pô, é senta aqui, mas eu não entendi. É isso. Senta aqui, não fica assim tão tempo. Não, 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 não. Outra. Só a cadeira faria sentido. Ah, eu não vou dar essa dica, não. Vou deixar ela perder uma. Calma. Não, pode, não vou. Homem um pouco mais velho. É pai? Ah, mas é pai? Também não podia dar a dica. Coloca a música aí. Acertou. Ah, senta aqui que o jantar está na mesa. Ah, agora eu entendi. Senta aqui que o jantar está na mesa. Gente, a policial é de presa? Fala um pouco, tua voz está tão presa. A voz está presa. Gente, essa música é linda mesmo, né? A pessoa que fez isso é muito criativa. Linda a música. É, muito. Coloca mais uma. Até hoje emociono. Ah, eu não sei se é que eu estou pensando. Não. Manda. Calma. Trem. Trem. Não. Há uma estação. Onde o trem tem que parar. Tô na contramão. Esperando pra voltar. Não? Trem. Coloca aí. Há uma estação. Onde o trem tem que parar. Tô na contramão. Te esperando pra voltar. Sabe todas mesmo, hein? Eu sou fã real. Que bonitinha. Eu sou. Sabe todas. Acertou todas. De todos os filhos. E todos ou era mais você? De ser fã? É, todo mundo gosta. Não, a minha irmã, a Kika. A Cléo e o Felipe, eu não sei se sabem todas como a gente. Mas eu e a Kika, a gente sempre foi muito, assim, nos shows. Muito ligadas. Ele dava força pra vocês? Hã? Pra cantar, ele dava força? Super. Senta, conversa. É, ele não é daquele que vai fazer tudo por você. Ele vai sentar e te falar o que ele acha que você tem que fazer. E você levanta e vai fazer e vai correr atrás. Ele é assim. Mas se você falar, pai, eu preciso de umas dicas. E sentar, ele dá o tempo dele, conversa, explica. Super. Fofo. Sempre. Ele apoia muito. Aquele pai. Ele é como ele seria com qualquer carreira que a gente escolhesse. Você escolheu isso? Então, você vai seguir isso dessa forma, vai acreditar e vai fazer da melhor forma que você puder, inteira, entendeu? Ele é assim. Então, assim, independente de ser a música, de ser cantora. Sim, mas no caso da música é porque ele entende mais, né? Não, aí imagina. Aí você fala, pai, eu tô indo aí. E se a música é ruim, ele fala? A gente tem até medo. Fala. Fala ruim? Hum? Ele fala assim. Ele fala? Escorpião sincero, né? Aí você vai todo feliz, né? Sinceridade é... A gente tem medo, porque ele fala a verdade. É, sinceridade, normalmente... Se você quer ouvir, pergunta. É. Se não, fica quieto. Melhor nem perguntar. É. E sincerão. Não tá preparado, não pergunta. Uma vez eu fui lá na casa dele entrevistar, me diverti bastante. É? Muito fofo. Ele é. Ele tava descalço? Tava. Acho que tava descalço. A gente ficou lá onde tem o piano, me lembro. É, ele fica. Eu acho que tava. Ah, mas ele fica em casa descalço mesmo. Não é, mas ele gosta. Eu acho que é descalço. Focatitinho, é. Fofo. E você tem uma parceria? Você fez uma parceria cantando com ele? Eu fiz. E como é que foi isso? Foi uma loucura, porque eu tava cantando, eu acho, essa música em casa. E aí meu pai falou, nossa, filha, essa música é linda. É dele com o Mário Marcos, que eu sou apaixonada, que é um positor fantástico, cantor. E aí eu tava cantarolando assim em casa. Aí depois ele me chamou e falou, quer cantar comigo no show? Aí eu, como assim, pai? Lógico. Então vamos. Aí a gente começou. Eu cantava essa. E na época eu tinha gravado o Fulgaz também, da Marina Lima. Então eu cantava as duas. Essa com ele, não posso reclamar de nada. E Fulgaz sozinha. Ele saía. Era super bonitinho. E deu medo a primeira vez que subiu os palcos ou não? Leolina estreia, né? Ou teve medo? Foi muito louco pra mim. Porque a terceira vez, porque imagina, eu nunca tinha me apresentado em palco. E eu comecei acompanhando meu pai, que tem um público enorme. Então assim, acho que a terceira vez que eu subi era pra 20 mil pessoas. Nossa, eu saia correndo. E era um Réveillon, foi assustador. Beijo. Mas eu cantei, graças a Deus. Tanto que assim, no intervalo... Fofo. Tinha um intervalo, logo que a gente cantava. E no intervalo, todo show ele sentava na minha frente e falava o que ele achava. Exatamente. Olha, eu não gostei dessa parte. Essa parte, hoje você mandou bem. Hoje foi ruim, não gostei. Mas pelo menos sincerão, você sabia que era verdade, né? Aquela coisa de baba-ovo não dá. E não é assim... Mas você tem a voz linda, parabéns. Obrigada. A gente teve essa troca mesmo, sabe? De emoção muito forte no palco, todas as vezes. Aí depois respirava, ele ia e... Filhota, isso aqui, não sei o quê, isso aqui, não sei o quê. E eu ouvia lá. Ele é bravo? Ah, quando... Né? Não tem cara de quem ficar muito alterado, não. Deve falar mais sério, né? Não, ele é sério. Ele é bem sério. Mas assim, o alterado dele é isso. É falar sério. A seriedade que vai aumentando. Sabe? É falar sério, aí dá medo. Sim, sim. Quando a gente era pequena, ele contava até três. Sabe? Essa coisa de um. Só que o um do meu pai é um grave. É uma voz erona. Que você já quer morrer. Já está lá. Nem sabe qual vai ser o três. Pra que a fase resolver logo. Nunca ninguém esperou o três. É. Porque você... Uh! Aquele grave, assusta, né? Tipo, que medo, né? Já sai correndo. E a sua mãe ficava tipo, meu Deus. Que fofa. Agora, você, por tabela, está incluída nesse BBB, né? Aliás, a família toda foi levada junto. Não tem como, né? Porque hoje é muito redes sociais. Tudo. Sim. Né? A vida e a carreira também. Claro. Não tem como. Se você ficar fora, você tem muita dificuldade. Hoje faz parte. Então, você tem que estar lá. E aí, ou eu me posicionava ou eu me posicionava. Não, ia ser o irmão, né? É, porque, assim, as pessoas não... Sabe, tem muita gente... É, hoje tem gente muito cruel na internet. Você sabe? É difícil. Com certeza. Nossa senhora. E eu nunca tinha lidado com isso. Porque o meu público, que eu já tinha antes do Felipe... Eram bonzinhos. Nossa, é um... Gente... Agora serdôs. O povo querido, que eu amo, que assim, sabe, generoso. Agora serdôs. De repente, vem uns com o pé no peito, assim, ó. Juro, assustador. Calma, né? Tipo, calma. Não, assustador. Eu tirei três dias ali. Porque eu falei alguma coisa. E aí, sabe? As pessoas começam... E eu imagino a dimensão disso. Porque eu nunca tinha realmente estado no meio disso. E aí... Enfim, eu tirei três dias. Eu falei, gente, é muito doido. Porque ele é meu irmão. Como qualquer uma pessoa. Sim, gosto do irmão, claro. Que cresceu junto. Pai, mãe e irmão. Sim, seu irmão. Normal. Então, é uma situação muito delicada de você ver exposto dessa maneira. E as pessoas julgando. E você, às vezes, conhece um lado que não está sendo mostrado. É isso que eu ia falar. E aí tem a edição. E aí tem fake news. Então, é muito a coisa, sabe? Então, eu realmente me posicionei ali. Olha, gente. É meu irmão. Meu irmão. Acima de tudo, na vida, eu amo ele. É minha família, claro. Mas eu não... Isso não quer dizer que eu apoie incondicionalmente as escolhas e atitudes. Mas eu vou estar aqui a vida inteira. Eu amo ele. Então, se ele precisar de mim, estou aqui. E que Deus ilumine o coração dele, para ele ter boas escolhas lá. E é isso. Cada um tem o seu caminho. Claro, mas é seu irmão, né? Você soube quando ele decidiu? Não, a gente soube, acho que, uns três meses antes. Porque ele ficou quietinho, né? Ele não podia sair, lembra? Não podia. É por causa da quarentena. Também, Covid. E se pegasse Covid, não ia poder entrar na casa. Então, na verdade, ele ficou na casa da minha mãe, né? Nesse período antes, pré-Big Brother. E aí a gente também... Como eu já sabia que ele ia entrar, eu fiquei esse tempo lá na minha mãe. Para conversar e tal. A gente conviveu muito. E a gente conversou muito. Então, claro que tem coisas que a gente vê ele fazendo, que a gente sabe que foi conversa, nossa. Tem coisas que não, que são coisas dele e decisões dele. E a gente respeita também, entendeu? Então, mas foi muito bom. Por que você acha que ele foi? Ele já está na novela, já estava... Não, eu sei por que ele foi. Por quê? E eu acho muito, muito corajoso ele ter ido. Nossa. Porque as pessoas, assim, olham e falam, ah, mas ele não precisa, ele... Tem uma imagem completamente diferente. A gente sabe como é dentro, né? É claro. Então, não é isso. É rico, eu não sei o quê. Não é assim que funciona, gente. Não, todo mundo trabalha, né? Não, pelo amor de Deus. Claro. Então, assim, a gente sabe a situação. Então, o Felipe decidiu ir porque ele queria viver, de fato, essa experiência de estar exposto, de ir com pessoas que ele não conhece, nunca viu. Ele queria viver isso. Isso, ele queria, isolado. E, assim, realmente a experiência. Sim. Porque isso não foi uma estratégia para a carreira, não foi nada. Foi, tipo, eu quero viver isso na minha vida. Então, eu achei muito corajoso da parte dele, porque é muito fácil falar por trás do... É, mas não dá para julgar, ninguém sabe, né? Está lá, gente. Deve ser muito difícil. Você não tem contato. Tem ninguém para chacoalhar e falar. Não, não. E a pessoa... E também você já... Aquilo é para tirar todo mundo do normal, né? Imagina. Então, ali, uma equipe... Aquilo é uma palestra de pressão. Só para tirar você. Para levar você no sério. É. Então, imagina. Você acha que está sendo difícil para ele ou você acha que ele está confortável? Você conhece o Philk bem? Não, eu tenho certeza que está sendo difícil para ele. É. Foi uma decisão. Ele é bem emotivo, né? As pessoas falaram, ele chora. E parece que ele chora mesmo. Ele é emotivo, né? Eu acho que esse choro do começo dele foi muito uma reação de ter tomado essa decisão. Sim. Ter tido coragem de ir enfrentado, porque era um medo que ele tinha com ele. Sim. Isso ninguém sabe. Então, as pessoas que vêm de fora, parece um bebê chorão. Você fala, nossa, o menino só chora. Também tem que respeitar. Todo mundo tem direito de chorar, né? Mas eu, a gente, família, os amigos, a gente sabe que esse choro dele foi uma libertação dele ter tomado a decisão, entendeu? De entrar e dele enfrentar isso na vida dele. Porque ele tinha muito medo. Era um desafio. Era um desafio enorme. Então, para a gente, é um choro feliz. Porque ele é bem reservado, né? Ele é meio tímido. Ele é meio reservado, assim. Então, e as pessoas acham que ele é soltão, mas ele não é. Ele é muito introvertido. Ele é mesmo. É. Deve estar sendo difícil aquilo. Muito. Nossa. Ah, mas é uma superação. Por isso que ele quis ir, né? E essa edição, você não falou que ele queria experimentar isso? Eu acho que é uma coisa que é contra a natureza dele, né? Ele é bem reservado. É. Assim, pelo que eu conheço, ele é sempre bem... Mas eu, de fato, acredito, assim, a vida coloca as situações para a gente que ele vai viver aquilo ali e vai tirar as lições que ele precisa para a vida dele. Claro. Para crescer, ser uma pessoa melhor. Então, assim... Só coisa positiva no final. Então, eu não vejo nada como, no final das contas, uma experiência negativa. Porque se ele tiver o que aprender, ele vai. Entendeu? Ele vai sair dali, vai ser uma pessoa melhor, vai olhar para os erros dele. E é válido isso. Sabe? Para a vida. Sim, sim. Então, não é só o entretenimento, entendeu? Ele não nasceu para entreter as pessoas. É, na verdade. Aquilo lá é uma vivência, né? É, é louco. Todo mundo que vai, fala. Agora, o que é muito louco é você... Imagina, eu fico vendo, assim, também tem um irmão e fico olhando. Imagina o meu irmão vivendo aqui. Você fica, tipo, observando, porque tem complô. Aquele negócio é para tirar a pessoa do sério, né? Aí você fica observando e tem complô, tem não sei o quê. Aí o pessoal... Você fica, tipo, você assiste todo dia e não consegue? Você sabe qual é o pior para mim? Porque, assim, eu falei, não vou ver o pay-per-view porque eu vou ficar louca e eu quero minha saúde mental. Não dá. Eu vou ver o programa. Aí é inevitável, você acaba recebendo, né? Mas... Não, foi uma decisão minha de ter limite, assim. O que é o pior que eu ia te falar é, assim, eu já sei o que ele vai fazer. Como? Eu sei o que ele vai... Porque eu conheço muito. Você é mocaçula. É meu irmão, é. É meu irmão. Eu tinha cinco anos, então eu cresci. Ele cresceu, eu... Sim, vendo. Escolheu o nome dele. É. Você sabe o que ele vai fazer. Eu conheço muito ele. Então, eu já sofro um pouco antes. Com as situações que vão sendo colocadas. E aí eu fico torcendo pra ser de um jeito, ser de outro. E aí eu comemoro quando é, aí eu fico triste quando não é. Mas eu tenho que respeitar, porque são escolhas dele. Uma decisão dele. Você foi a favor dele? Fui. Você iria? Não sei, eu pensaria. Depende do momento da minha vida. A Cleo iria, hein? Será? Eu acho que a Cleo não sei também. A Cleo tá engajadíssima. Eu acho que é super. Eu acho que ela é... Não sei. Ela é engraçada. Eu acho que ela não sei, ótimo. Ela é engraçada. Ela é. Mas eu acho que ela iria, sim. Você acha? Eu não sei. Ela ia fazer sucesso lá. Oh! Ia causar. Ia causar. Ia causar. Maravilhosa. Mara. Ela é causa também, né? Ela é muito boa mesmo. Ela é maravilhosa. Gente, mas eu acho que se fosse meu irmão, eu ia ficar muito tensa. É. É, porque é seu irmão, né? É difícil. É realmente difícil. A gente quer quebrar a TV, de vez em quando, normal. Não, e essa edição, as pessoas estão bem agressivas, né? O negócio tá meio... As pessoas estão... Eu não sei. Polarizou muito. Todo mundo discutindo. Todo mundo brigando. E aí, não sei o quê. O negócio pegou mesmo, né? Assim, tanto... Três participantes querendo sair ao mesmo tempo. Que loucura. Foi um negócio bem pesado. Eu acho que as questões que estão sendo abordadas, assim, o jogo que eles estão fazendo, pra quem tá assistindo, eu senti que todo mundo, foi uma coisa meio unânime, assim, todo mundo sentiu essa pressão. Essa pressão. É, tá bem... Não só a gente que tá muito envolvida ali. Todo mundo. Mas o público, em geral, sentiu muito. Porque começou muito pesado. Tá tenso. Agora, eu acho que tá começando a caminhar pra um jogo mais leve. É, agora o teu irmão também tá mais calmo. Deu uma sumidinha, tá? É. Já beijou na boca. Acho que ele tá começando a relaxar, né? Passou a fase do choro, de... Meu Deus, eu estou no Big Brother. Meu Deus, eu tomei essa decisão, sabe? Calma, já tô aqui, né? A gente conhece ele. Mas... Meu Deus, eu tomei essa decisão, eu tô aqui e agora? É isso. É isso. Mas quem vê de fora, eu não imagino, né? E aí, eu acho que agora vai começar mais tranquilo. E ele ficou com uma menina lá, né? Ficou. Bonitinho, eu achei. Novinho também. Trinta? É novo. Fala, é, tá fofo. É novinho, é um homem, mas é novinho, é menino. É um menino mesmo, muito fofo. Ele é. E quem que tá cuidando das redes sociais dele? Porque ele preparou um monte de coisa, tem foto, um monte de coisa, né? Sim, mas sabe o que eu não sei? Porque ele tem uma equipe, né? Ele deixou uma equipe. Sim, que fica aqui fora, administrando e cuida. Cuidando. É, mas eu não sei, assim, porque a gente tem, né? O que precisa, a gente disponibiliza. Ah, a gente precisa de foto, a gente precisa de não sei o quê. Porque grava um vídeo, se ele ganhar anjos, não sei o quê, essas coisas, tem que estar preparado. Mas, é, assim, eu não conheço a equipe, não sei quem que tá. Você acha que ele pode ganhar? Olha, eu acho que ele tem tudo pra ganhar. Então, pronto. É, eu acho que, não sei, esse jogo muda muito rápido. Ah, mas pode, né? Todo dia, cada meia hora é outra já loucura que tá lá dentro, né? Então, não dá pra saber, assim. Eu espero que sim, eu espero que ele faça boas escolhas. E não torço, do fundo do coração, pra ele ganhar. Mas eu torço pra ele tirar de lá... As experiências que ele queria. Exatamente, porque eu acho que ele tem muito mais a ganhar aqui fora, batalhando pela vida dele, mas, sabe, uma pessoa, assim, transformada por essa experiência. Eu realmente acredito nisso. Não, e é muito louco porque as pessoas acabam bombardeando salva pra todo mundo, né? E, assim, se você ver alguém falando mal do seu irmão numa roda de amigos, aquilo ali, quem que gosta? Ninguém gosta. Você vai dar risada junto? Ah, tem que falar mal do meu irmão. Só se for um babaca. Não, nem de irmão, nem de amigo, nem de... Só se a pessoa for um imbecil. Sim. Mas, assim, a própria pessoa, né? Pra achar isso normal, falar do irmão. Agora, não tem como. Quem ama, quem... Sabe? Claro. Você vê uma pessoa falando, incomoda. Imagina um Brasil... Porque eu acho que ele foi muito foco também nesse começo. É, agora deu uma camada. Foi desproporcional, entendeu? Sim. Aí ele entrou muito... O filho, o filho, o filho, o filho. Aí três dias, aí vira contra. Sim, sim. Então, pra reverter é muito difícil. Mas eu acho que ele sacou agora, ele tá quietinho. Ai, tomara. Deixa ele quietinho lá no cantinho. Eu quero que ele tenha chance dele. Ele tem muita coisa linda pra mostrar. E você falou que você sabe exatamente com a reação dele em cada situação. Porque você viu ele pequenininho, né? Então, não é que eu... Assim, né? Não, você viu ele crescer. Você conhece, irmão, né? Sim, exatamente. Eu não sou vidente, mas eu conheço... Não, mas você conhece a pessoa. Muito ele, exatamente. Vocês eram os próximos. É, mas eu torço muito pra, às vezes, ele não fazer o que eu acho que ele vai fazer. Por quê? É, porque, assim, às vezes é uma reação. Às vezes estão te... Porque ali é isso, gente. Se pressionando, é pra isso. É um xadrez com pessoas. É isso que eles... Não, é pra isso, né? É pra isso. É pra isso. Morro, não adianta, né? Tem um povo lá estudando como te atingir. Tainá, eu te fiz uma pergunta. O que você diria pro seu irmão? Mas agora eu vou mudar a pergunta. Porque eu tava lembrando que a Jojo Toddynho falou que ela queria meia hora na casa, pra falar o que ela quisesse. Aí a Marília Mendonça também falou. Então, isso que eu queria te perguntar. Se você tivesse meia hora pra entrar naquele lugar, eu vou te dar 30 segundos, vai. Pra você falar o que você quiser, pra quem você quiser, o que você faria? Se você fosse 30 segundos, se você entrar e... Peraí que eu vou até colocar 30 segundos. Peraí, calma. Deixa ela pensar primeiro. Não, já sei o que eu faria. Eu sei o que eu faria. Gente, então, peraí. 30 segundos, vai. Eu entraria na casa. Eu não ia falar com ninguém. Eu ia puxar o Felipe. Eu ia falar, oi, gente, tomou um prazer. A gente se conhece lá fora. Falar, amor da minha vida. Faz o que o seu coração mandar. Segue tudo o que você acredita na vida. O que você é e a pessoa que tá inteira aqui hoje. E segue e faz o que o seu coração quiser. É isso. É isso. Não tem... Acabou. Nem a pessoa nos 30. E o resto dos segundos eu ia ficar olhando pra ele, assim. Tá fácil. Eu acho que ele vai seguir. Acho que ele vai fazer exatamente isso. Não, porque foi o que eu te falei. Eu acho que o que ele tá vivendo lá... Ele tem um coração enorme. E o que ele tá vivendo é porque ele tem que viver, gente. Entendeu? Porque é pra vida dele aqui fora. Não é só um jogo. E vou te falar que as pessoas são aprendizados, né? A gente aprende. É sobre isso que eu acho. Entendeu? Então, as pessoas acham que eu mudaria tudo. Ia falar, você é louco. Ou, ai, você tá certo. Não, é faça o que você acredita. É sua vida. Porque ele é essa pessoa, sabe? Que acredita naquilo que ele tá fazendo. E aí, se tiver alguma coisa pra aprender, alguma transformação... É novo, aprende. É, também acho. Tá certa. Tá certa. Todos nós estamos aí aprendendo, né? Só cessa de aprender quando morre. Sempre. Não é verdade? É. E essa questão das mães, você explicou aqui, a gente já entendeu. Mas as pessoas achavam que ele era filho da Glória Pires. Aí a primeira coisa que ele falou foi isso, né? Eu acho muito louco. Não sou filho da Glória Pires. É, a Cléo também falou, não aguento mais, gente. Não aguento mais me perguntarem isso. O Felipe é meu irmão. O Felipe é meu irmão. Tem gente que não sabe. É, mas... Mas não é culpa, né? Das pessoas. Não, porque pega uma famosa e acha que é isso, né? É, exatamente. Mas o Felipe, não. Ele é filho da minha mãe, Cristina. Óbvio. Com muito orgulho. Meu pai, Fábio. E aí, a Glória fez um vídeo e a sua mãe fez um vídeo, não fez? Foi, gente. Achei fofo. Ai, eu só dei risada. É engraçado. Gente, que coisa. Vira um reality show mundial, né? Coloca a da Glória e depois eu vou votar na sua mãe. Coloca aí. Foi. A Glória Pires É a mãe da Cléo Pires do Filp Não É a mãe da Cléo Pires do Filp Não É a mãe da Cléo Pires do Filp Filp Não Criativo isso, né? Ela é gênia. Eu achei criativo isso. Ela é demais. Aí, como é que a sua mãe teve a ideia? Você sabe que eu não sei como que ela... Você não perguntou. Não juro, porque eu moro com meu marido. Tudo bem, mas eu perguntaria, ele é a mãe. Não, mas eu nem, assim, não tenho ideia de porquê que ela... Foi no embalo, foi criativa também. Foi lá, no bom humor, né? É, eu achei também. De sabe? Bom, aí todo mundo está sabendo também. Ninguém sabe quem ela é a mãe do Filp. Eu acho que foi meio isso, assim. Com muito orgulho, inclusive. Vou fazer, para falar, sou eu a mãe dele. É, meu filho. É, meu filho. Exato. Cadê? Coloca, se eu for postar. A Cristina. Você ainda não entendeu a mãe do Filp que sou eu. Ai, que fofo. Sou eu. Sou eu. É a música dele, né? Do Filp. Quem sempre vai te amar. Ai, que fofo. Sou eu. Ninguém tem esse lugar. Só eu. Só eu. Bonitona, sua mãe. Ela é linda. Linda, linda. Não, e o filho é meu e pronto, né? Não, mas sabe que ficou muito isso, assim, né? Das pessoas, ah, a Glória já está falando que não é, sabe? Assim, então... O povo quer fazer intriga, né? É. Vira novela da vida real. Da vida real. Foi uma brincadeira, é. Sim, mas eu achei que ia tudo certo. É. Mas a sua mãe é muito orgulhosa. O filho homem dela, né? A gente tem... São duas meninas e um menino, né? Sim, com certeza. Tem muito orgulhosa. Eu estou orgulhosa dos três, mas é o filho, né? Que está lá, né? É. É o filho homem. É o caçulinha. É. Mas as filhas também. A mãe gosta de todo mundo. Não, ela tem super orgulho. Óbvio. Mas é muito orgulhosa. Meu filho está lá dentro, é meu mesmo, né? É, foi eu que fiz. Sabe, orgulho. Claro, fiquei com barriga, meu filho. Muito orgulho, com certeza. A Ana, você tem uma voz maravilhosa. Muito obrigada. Sempre teve esse vozeirão? Esse vozeirão, assim, forte, sim, né? Eu até acostumei a segurar um pouco, porque criança, minha mãe fala. Tadinha. E era mãe, aí, tipo, todos os vizinhos ouviam. Porque minha voz sempre foi forte. Fez muito tempo aula de canto? Eu fiz bastante. Bastante. Cheguei a fazer com alguns professores na época que eu ia gravar e tal. Eu estudei bastante. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, não faço. É, porque também agora já está. Você faz só a questão. Não, nem... É, mas assim, eu cuido da minha voz, claro. Mas, é, porque foi o que eu te falei, né? Eu amo cantar e aí... Você tem a sua família, que você curte. Mas aí eu tenho também... É. A sua vida. Exatamente. Me fala uma música que você gosta de cantar, que você dá uma palhinha. Qualquer uma. Ai, gente. Pode ser... Se você quiser. Pode ser essa do... Que eu tenho muito carinho, que eu cantava com meu pai no show? Faz assim, vai. Não posso reclamar de nada Se eu tenho você aqui Iluminando o chão da estrada Caminho que eu escolhi Que linda! Ó, se a plateia estivesse aqui, estava todo mundo batendo palma. Arrasou. Obrigada. Linda a voz. Você já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Esse é o valor que a RedeTV já distribuiu em prêmios com o RedeTV Plus. E a novidade é que as chances de ganhar continuam. É o festival de prêmios Sorte Agora. Se você parou de assinar por algum motivo, você está na hora de voltar. Quanto mais tempo você continuar assinando, mais chances tem de ganhar. Porque tem sorteio todos os dias. E aquele precinho que você já conhece, menos de 75 centavos por dia. O que você compra, gente, por 75 centavos? Quase nada. Mas aqui, investindo tão pouco, você tem chance de ganhar muito. Então aponte o celular para o QR Code aqui na tela e assine. Ou acesse redetvplus.com.br. Você pode assinar usando Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Agora, você quer saber dos prêmios, né? Então dá só uma olhada. Boa noite! É um boa noite especial para você que está aí em casa. Gente, a Luciana Gimenez está arrasando hoje, não está? Está linda, hein? Está demais. Olha, gente, me diz uma coisa. Você que está aí. Você está precisando de um celular novo, meu amigo? Esse aqui eu já sei que está, viu, gente? É, eu estou. Maurício, eu sei que ele pede celular toda hora. Mas você, você, pois é. Ninguém merece, né, gente? Aquele smartphone velho, antigo, que não tem memória. Você não consegue mandar áudio, abrir vídeo, nada. Que trava o tempo inteiro, não é não? Então chegou a hora de você solucionar de vez esse teu problema, sabia? Que tal um iPhone 12, aquele 12? O último modelo aí na sua mão, hein? E melhor, por menos de 75 centavos, hein? É, está vendo, gente, como vale a pena assinar? É aqui, ó, no Festival de Prêmio Sorte Agora. É assim, celular de 6 mil reais, por um preço que você não gastaria nem para comprar um pãozinho. Aproveita, minha amiga. É, Maurício, olha só, gente, não é só celular de 6 mil que a gente sorteia aqui, não, viu? Olha aqui, você ainda tem a chance de ganhar uma Mercedes, gente. Olha que carro maravilhoso no valor de 200 mil reais. Ah, essa Mercedes aqui. E, gente, olha só, é uma daquelas que os milionários andam, hein? Você com o bração para fora buzinando com a galera. Imagina lá, passeando o crush dentro ali, acelerando. Que beleza, né, Carlinha? Olha, você ia ficar um gato, hein? Você ia ficar um gato numa Mercedes dessa, hein? Só assim para ficar um gato, né? Que sonho, gente. Tem uma Mercedes dessa na garagem. Então, meu amigo, não perca tempo. Vai lá, concorra. Assine agora o Rede TV Plus para concorrer. E, olha, essa aqui é a oportunidade que vai mudar de vez a sua vida, viu? É, pois é. Beijo, Lu. Beijo. Tchau, tchau. Adoro esse nome também, Tainá. Muito legal. É diferente. Agora eu quero ver um vídeo da sua bela mãe. Coloca aí. Ai, meu pai. Não, minha mãe. E aqui te dar um beijo. Ai, meu Deus. Dizer que eu te amo muito, que eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. Você é uma doçura de pessoa inteligentíssima. Eu tenho muito orgulho de você. Te amo. Que fofa. Olha que fofa. Bonitona a sua mãe. Uma cara de árabe bonita, né? Ela é linda. É, tem esses traços armênios bastante, né? Todos temos, né? É, exatamente. Lindona ela. Ela é linda demais. Tainá, me conta um pouco aí pra gente terminar dos seus planos. O que você queira falar? Olha, tô. Porque, assim, eu cuidei demais, assim. Fiquei... Todo mundo agora com essa pandemia, a gente repensa um monte de coisa. E aí foi obrigado a ficar super dentro de casa, enfim. Então, agora eu quero voltar a trabalhar. Eu tô louca pra cantar. Quero voltar ao quatrino que eu fazia sempre, que é o restaurante. Sabe onde a gente quer o quatrino? Sei, sei. Então, você tá convidado. Ah, que delícia. Pra ir lá me assistir. Então... Ah, vou sim. É, é uma delícia. Gostoso. É um show gostoso. E aí, assim, eu quero voltar a cantar nos cantinhos que eu vou, sabe? E voltar às redes mais ativas. Fazer, putz, quero ir atrás, quero correr, quero fazer. Vai sim, vai que você vai alasar. Quero cantar muito, se Deus quiser. Agora, infelizmente, a gente tá passando um momento terrível de, sabe, show. Tá muito feio, assim, o negócio de... Mas vai voltar. Continue cantando que a sua voz é linda. Amém. Não pare. Muito obrigada. Tainá, muito obrigada. Adorei a sua presença. Queria agradecer a você. Desejo sorte pra sua mãe, pra sua família, que fique tudo bem. Vai ficar de tudo. E a sua família também. Não sai aprendizado. Obrigada por tudo. Adorei, viu? Eu também. Muito obrigada. Tainá, arrasou. Obrigada. Cadê a plateia pra bater palma pra ela? Eu passo. Arrasou. 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 Arrasou.